E aí, pessoal, beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TecCast aqui do teczoom.com.br e do youtube.com.br. Seguinte, eu não pense que eu não leio as mensagens, às vezes eu não consigo responder, às vezes eu demoro a responder, mas eu leio tudo que vocês enviam. E eu sei que uma das coisas que vocês mais querem saber, mais querem conhecer, é como criar templates para o Joomla. Então, algum tempo atrás eu publiquei já um vídeo mostrando como você poderia criar um template para o Joomla, utilizando o framework Ganttree. E hoje eu vou mostrar uma outra ferramenta que também é um framework e que também é muito boa. É uma ferramenta muito boa, muito fácil e muito simples. Eu vou apresentar neste vídeo a ferramenta e no futuro, se vocês gostarem, se o vídeo tiver uma audiência legal, tiver bastante curtir, bastante compartilhamento, enfim, eu ver que a comunidade está gostando, eu volto a falar dele. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Gostou? Participa, comenta, compartilha, curte, porque assim eu fico sabendo que você que está aí do outro lado gosta do conteúdo e eu posso fazer mais vídeos. O framework que eu vou falar hoje é o T3, que é este danadinho aqui, e ele foi baseado, ele é baseado no Bootstrap e Endless. Mas o importante é que o T3 é baseado no Bootstrap. Então, cara, Bootstrap eu já falei aqui que é o futuro. Com certeza você tem que aprender Bootstrap se você quer desenvolver sites melhores. O Bootstrap é o único framework que existe? HTML, CSS, JavaScript? Não, mas é um que está virando padrão. Então, fica ligado aí neste danadinho aqui, tá? Mas, enfim, voltando para o assunto, o T3 é um framework para o Joomla. Ele roda tanto no Joomla 2.5 quanto no Joomla 3. Eu vou fazer este vídeo baseado no Joomla 3, mas se você tiver com o 2.5 aí, sem problema nenhum, dá para você instalar também. Outra coisa, façam tudo isso sempre em localhost, nunca em sites em produção, porque você vai mexer em um monte de coisa, você vai mexer em posição de módulo, vai instalar plugin, vai mexer no HTML, no CSS e, de repente, vai queimar o filme do seu site, o cara entra e fala, nossa, tudo torto e nunca mais volta. Então, faz um ambiente ali de desenvolvimento e depois você publica isso. Combinado? Então, vamos lá. É o site oficial, eu vou fazer o download do T3. Aqui ele me diz a versão que ele é compatível, tá vendo? 2.5. Aqui seria só a 2.5, a 3. Então, eu vou baixar uma que é compatível com o 3.0 e também com o 2.5, mas lembrando que a minha instalação é 3.0, beleza? Beleza? Ó, só uma coisa, você tem que fazer dois downloads, na verdade, tá? Você tem que fazer o download do template em branco, template liso, limpo, né? Liso e limpo e do plugin. Sem esses dois arquivos aqui, você não consegue usar o framework, tá? O T3, ele é composto de dois arquivos, um template e um plugin. Então, vamos lá, vamos fazer o download desse aqui primeiro, que é do template. É só clicar aqui no botão download, baixou, eu já vou deixar aqui no meu www, só para ser mais fácil, tá? Está baixando. Agora, a gente vai voltar lá e vai fazer o download do plugin, beleza? Clica lá no plugin, de novo, download e de novo ele baixa aqui. Baixei os dois arquivos, deixa eu só voltar para a página lá. Ó, eu cliquei nesses dois arquivos aqui, tá? Esses dois últimos aqui. Fiz o download, agora eu vou ter que fazer a instalação lá no meu Joomla, lá no meu administrador, lá no meu administrator. Então, seu site barra administrator. Loga aí como admin, logou como admin, você vai cair aqui no painel principal, né? No dashboard e você tem que fazer a instalação dos dois arquivos que você baixou. Então, vem em extensões, administrar extensões. Tem aqui, ó, o plugin, vamos fazer primeiro a instalação do plugin. Instalando o plugin, instalou. Agora eu vou fazer a instalação do template, que é esse outro arquivo aqui, tá vendo? E upload e instalar, instalou. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se o plugin já está ativo. Você vem aqui, né, ó, extensões, plugins, digita T3 aqui. Ele vai trazer, ó, já está ativo, não precisa fazer nada. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá em templates, então, ó, extensões novamente. Administrar templates. E o T3 está aqui, ele não é o default do site. Eu vou transformar ele em default agora, ó. Clica na estrelinha, ele virou o default. Vamos lá no site ver o que aconteceu. E, taram, está aqui. Só que, ó, ele não tem menus aqui ainda, ele está só com as colunas. Isso tudo você configura na administração do framework. E como você faz isso? Você vem aqui, clica, ó. Está aqui o T3 Blank, que é o template que você baixou. Você vai clicar nele, ó. Clica nele. Ele vai para a página, para a tela de configuração do framework. E aqui você tem o Overview, que é uma geral de tudo que tem lá. Se tem alguma versão nova. Enfim, aqui você... É só uma manutenção do T3, tá? Agora, aqui no General, é onde você já começa a brincar com o framework. Então, se você quer entrar em modo de desenvolvimento, se você quer ativar o T-Medic, que é um recurso que ele tem. Se você quer um site responsivo, ó, ele já está assim. Vamos ver se ele está responsivo mesmo aqui. Ó. Tarará, tarará, tarará. Olha lá, está responsivo. Se eu desabilitar isso, vamos pôr não aqui. E vamos... Deixa eu ver se eu preciso alterar mais alguma coisa. Não, não preciso. Então, eu só vou pôr não e vou salvar, tá? Dei um save. Vamos ver se ele continua responsivo. Ó. Olha lá. Não está mais responsivo, tá vendo? Então, é tudo na administração do template que você configura essas funcionalidades. Vou pôr o responsivo de novo, vou salvar e vou atualizar aqui. E... Espera, vamos diminuir a telinha aqui de novo para a gente ver, né? Ó. Tarará, tarará. Olha lá. Virou o responsivo de novo, que é o menu. Ó, está vendo? Bonitinho, legalzinho, né? Vamos de... Ó, outra coisa que é legal aqui é a opção Teme, que é onde você define alguns estilos do framework. Então, ele está no padrão. Eu vou pôr no dark, vou salvar. Vou aqui atualizar, ó. Meu site ficou preto. Daí você fala, ah, mas e esses estilos aí se eu não quiser, eu quiser fazer o meu? É simples, você cria um arquivo CSS, joga lá na pasta do template do T3 e faz o seu próprio estilo. Tá? Mas a ideia aqui não é mostrar isso, é mostrar só o T3, mais ou menos como ele funciona e tudo mais. E aqui em layout é onde você define as posições dos módulos, tá vendo? Tem todas as opções aqui que você seleciona, inclui ou exclui as posições para ficar do jeito que você quer o seu site aí, tá? Então, o T3 é um framework mesmo, você consegue alterar um monte de coisa. Aqui é a posição dos módulos e aqui é o layout responsivo, que você consegue dar uma olhada, ó. Você tem uma pré-visualização de como vai ficar o seu site responsivo em todas as resoluções, todos os tamanhos de tela. Na navegação, que também é importante, é onde você define o tipo de menu. Se você quer um menu que já, que seja padrão do T3, você tem que selecionar essa opção aqui, Mega Menu. Daí ele pergunta qual o menu que você quer por lá e ele te dá aqui uma pré-visualização. Vamos pegar o Mega Menu, vou deixar o Main Menu aqui, vou dar um Save. Vamos lá na Home. E, tcharam, ó, o menu apareceu aqui. E ele já, né, que eu defini que o meu site é responsivo, ele já vai deixar ele responsivo bonitinho aqui, tá vendo? E na navegação é onde você define o menu, você consegue configurar um monte de coisas relacionadas à navegação do site. Layout é onde você vai mais, é onde você vai mexer mais, que é as posições, é onde você quer que o módulo fique disponível ou não. Então, enfim, é bem legal, é bem bacana aí. Ó, aqui, deixa eu, alguma coisa que todo mundo vai perguntar, eu vou já responder, tá vendo que tem um Power by T3 Framework aqui? A gente vai tirar ele de lá, você não precisa editar nada. É só vir aqui, ó, Show T3 Logo, na opção General, dá um Não aqui, salva. E atualiza, ó, ele sumiu. Bom, isso aqui foi uma geral sobre o T3, ele tem muita coisa, seria um vídeo de pelo menos 40 minutos pra gente fazer um template aqui do zero, mas a intenção é mostrar como ele funciona e como você pode utilizá-lo. O legal dele, diferente do Game Tree que eu publiquei no outro vídeo, é que aqui no Layout você já tem uma visão mais ampla dos módulos, das posições, você mesmo configura isso e você vai, com certeza, conseguir criar um template totalmente com a sua cara, com os seus estilos. Se você gostar, como eu falei lá no início, deixa aí um comentário, fala que você quer que eu volte nesse assunto, que com certeza eu volto e a gente, de repente, monta um site do início ao fim usando o T3. Lá no Facebook, eu já publiquei um post, já deixei um post lá, perguntando qual seria a próxima série de vídeos que as pessoas gostariam de ver, que os visitantes do TechZoom gostariam de ver. E um deles, ou é, é como você cria um site do início ao fim com o WordPress ou do início ao fim com o Juma. Daí, quem sabe, se o Jula ganhar, eu volto a falar do T3 ou até mesmo do Game Tree, aí a gente faz outra votação para ver qual é o melhor, qual vocês querem conhecer de um jeito mais amplo, mais completo. Beleza? Está aí, acessa o techzoom.com.br, curte a página no Facebook, assina o nosso canal no YouTube e vamos lá, vamos manter essa comunidade sempre ativa e bem grande, para a gente poder cada vez mais compartilhar conhecimento. Beleza? Até o próximo! Tchau, tchau!